Fala galera, aqui é o Thiago do Desconto Passagens Aéreas e hoje a gente vai falar basicamente de venda de milhas, principalmente da Max Milhas. Max Milhas está pagando os seus clientes, os milheiros, como é que está a situação atual e a situação é meio que desconcertante, vamos dizer assim. Então assim, o pessoal está perguntando bastante, será que é uma boa vender milhas para a Max Milhas? E a resposta para essa pergunta é não, basicamente muita gente está sendo lesada, muita gente, e eu vou te provar isso, eu vou te mostrar o que está acontecendo nesse momento atual com a empresa. Fica comigo até o final do vídeo, notícia muito desastrosa, bora para o vídeo, roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui dicas específicas, é claro, informações quentes e muito mais sobre esse mundo de passagens aéreas. Max Milhas, 1, 2, 3 milhas, Hot Milhas. Empresas golpistas, é lógico que não tinha como dar algo diferente, né pessoal? Então basicamente, além de ser uma péssima empresa, Max Milhas, 1, 2, 3 milhas e conjuntivantes aí, já tem esse problema da Max Milhas. Nunca venda suas milhas, tá? A grande verdade é essa, nunca vai valer a pena no fim das contas. Essas empresas são cabreiras, essas empresas são espertas, tá? Para te ludibriar aí, né? E fazer você perder dinheiro, logicamente. Aqui está a lista de reclamações do próprio reclamador, que ao qual o reclame aqui, né? Não presta para nada, porque ele mesmo coloca a reputação da Max Milhas como ótimo, tá? Porque a Max Milhas responde, a da 1, 2, 3 milhas, ele nem mexe mais, tá? E o mais engraçado de tudo é que o reclamo aqui foi depois de 2 a 3 meses que o bicho tinha pegado, que o pessoal já não estava respondendo mais, né? Ele colocou como não recomendado. Como é que uma empresa, né? Da mesma, a mesma empresa, né? Porque são empresas em fusão, né? Você coloca uma que não é recomendada e outra é recomendada. Não faz sentido, né? Para começar. Mas basicamente, olha só. Max Milhas cancelou sem motivos minha viagem. Falta de pagamento de milhas vendidas. Cadê o meu dinheiro? 1, 2, 3 milhas apresentou a lista de vocês. Venda de milhas, né? Contato com a empresa. Não tive sucesso. Vendi alguma das milhas. Olha isso aqui. Recebi um valor abaixo do combinado. Venderam minhas milhas e não me pagaram, né? E por aí vai. É lógico, pessoal, que eles vão enrolar o máximo, pagar menos ou não pagar. Eles já estão com uma lista de dívidas enorme, tá? Já estão em recuperação judicial. Ninguém pode entrar no justiça, né? Basicamente contra eles. Então, eles estão fazendo o que eles querem. Eles são os donos da verdade aqui nesse caso, tá? Então, toma muito, muito, muito cuidado, tá? Não venda suas milhas aéreas de forma alguma e não venda também pra Max Millers se for vender, tá bom? Olha só, não autorize. Não quero que a Max Millers ou qualquer empresa entre em contato comigo. Foi realizada a emissão de passagem. Nenhum momento, nenhuma sinalização de pagamento. Porém, os pontos foram usados, né? Pessoal, olha lá, valor de 10 mil reais, tá? Olha só que loucura. E até agora a empresa não pagou e blá, 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 blá. E aí, por aí, ó. Ó, olha só. Max Millers entrou em recuperação judicial. Ah, é isso aqui, ó. Gastaram 10 mil reais do cliente, tá? É... E agora eles falam o seguinte, ó. Max Millers entrou em recuperação judicial dia 21 do 9. Essa medida tem como objetivo negociar todos os pagamentos aos fornecedores de forma a viabilizar, blá, blá, blá. Verificamos que suas vendas foram realizadas dia 9 do 9 de 2023. Ou seja, infelizmente, não podemos arcar com as dispensas de compras anteriores ao período da recuperação judicial até que o plano de pagamento seja aprovado pelos credores. Nunca vai ser aprovado, tá? É... E aí vai. Não mediremos esforços. Ou seja, não vai pagar o cara, tá? Ou seja, 10 mil reais perdidos, já usaram os pontos e por aí vai. Olha que sacana essa empresinha, né? E por aí vai. E aí você pode... Eu posso até colocar esse link aqui. Eu vou colocar esse link porque esse link só fala de milhas aqui, tá? Ó, vendi minhas milhas. Cliente cancelou. Não recebi. Falou errado. Não recebi. Não recebi. Não recebi dinheiro. Então ela não tá pagando, tá, pessoal? Uma ou outra ela paga e a maioria ela não paga. Então vai vender milhas? Pra Max Millers? Só ser por burro. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vou deixar esse link do próprio Reclame aqui, que considera a empresa ótima, tá? Aí no YouTube pra você ver. Tá bom? Forte abraço. Tudo de bom. Eu espero que você esteja ótimo. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.